Fala turma, bem-vindos ao último programa Jeito Goiano do ano E a retrospectiva continua E hoje é um quadro por aí Então a gente esteve em vários festivais, lançamentos Até na livraria a gente esteve, hein? Então acompanha aí Fala turma, hoje a gente está aqui no Henrique Juliano, Infinito Particular Nesse palco vai passar grandes nomes da música sertaneja, mas também tem hip-hop Com Hungria, Israel Rodolfo, Vitor e Luan, de amplificado E claro, a cereja do bolo Henrique Juliano, acompanha aí Fala turma, a gente está aqui no camarim do John Plificado Acabou de descer do palco, como que foi ali? A galera já está muito animada, né? Nossa, viu? Nossa, eu fiquei feliz demais, o pessoal chegou cedo, curtiu pra caramba o show Quem prega do público, né? Demais Eu acho que o público é uma atração à parte hoje O pessoal está na expectativa, super animado E eu acho que daqui pra frente vai ser cada vez melhor, até chegar o Henrique Juliano E você gravou um DVD novo aqui em Goiânia, essa semana Como que foi essa experiência nova? Pois é, cara, eu falei no palco até, eu estou vivendo uma experiência incrível, né? Eu tenho 25 anos, eu estou no meu primeiro ano de carreira O John Plificado tem menos de um ano Nossa A gente lançou o primeiro DVD em agosto no ano passado A IDLB, a Chega e Senta, a Paredão, várias músicas aqui Estou tocando um pouco, né? Que mandaram muito Então eu me sinto muito abençoado por Deus e abraçado pelo público Eu nem tenho palavras, estou feliz demais Essa aí, pessoal, vamos acompanhar aqui, ainda tem muito show aí, hein? Isso aí, vai ser pressão, hoje é dia Fala, turma, olha, a gente está aqui no Camarim do Israel Rodolfo O show daqui a pouco vai rolar O que o pessoal pode esperar desse show de vocês? Rapaz, muita alegria, muita animação A gente ama fazer show aqui em Goiânia, a gente que mora aqui Ficamos muito felizes, desde 2011, quando a gente mudou pra cá A gente sempre foi muito bem recebido nas festas O povo animado, cantando as motos Então hoje a gente não espera nada diferente disso Vocês, eu acho que não viu ainda a frente do palco, mas está lotado Já está, já? Já está cheio E Goiânia é um lugar especial pra vocês, né? Muito, cara, a gente gravou o nosso primeiro DVD aqui Daí pra cá, até hoje, Goiânia é nossa casa Hoje nesse evento aqui, maravilhoso Celebrando essa carreira desses caras que a gente é fã demais O Henrique e o Juliano são referência pra todo mundo do sertanejo A gente está muito feliz, muito honrado de estar aqui nesse evento junto com eles E mostrar nossa música pra Goiânia, que sempre recebeu a gente É nossa casa Na verdade, a playlist hoje sem sair do Rodolfo não tem como mais Você abre ali o Spotify e o YouTube já aparece em vocês, né? Não, tá bom Pessoal, vamos lá acompanhar que está só começando E daqui a pouco eles estão no palco, hein? Vamos, vamos Fala turma, a gente está agora com a Hungria aqui no camarim dele Fala turma, agora eu estou com ele também Já me entrevistou em 2015 Faz tempo Um reencontro bilionário Irmão, você está em Goiânia, bem próximo da sua casa O camarim está lotado, seus amigos, família Pra você, o que representa estar fazendo um show num evento tão grande como esse? O que representa pra mim? Isso Pra mim representa a promessa de Deus, pai Não tem como Foi Deus que me colocou aqui, ele vai me honrar muito ainda Quem passar o som aqui à tarde Aí convencei com Deus, tá ligado? Eu falei, pai, só me honra Só me honra Tudo que eu faço não é só por mim, não Pelo minha família, pelos meus amigos E pai, não tem graça nenhuma, mano Não tem graça nenhuma, tá ligado? Você chegar no patamar sozinho Onde eu puder ajudar alguém Onde eu puder abraçar alguém, eu vou ajudar Minha graça é essa aí Não importa, assim Tipo, hoje tem 50 mil pessoas no show Você não vai ajudar ninguém Se tiver 5 pessoas e ajudar alguém, já tá satisfeito pra caralho Obrigado Deus, já era, pai Eu trabalho com o dono do dinheiro Eu trabalho com a joia também, hein, colega E a gente vê nos seus stories Em vários lugares já da entrevista Você fala muito em ajudar as pessoas E realmente ajuda A gente ficou sabendo Você tem uma afiliada agora no sertanejo A gente faz razer ela E a joia, pai Vem cá, lá Vem, vai, né Vem, imagina agora Não, aqui, a mulher tem um lado, né É, sempre tem um lado a mulher Você não, né? Larissa, bem-vinda ao Gente Goiano E você que tá aqui O pessoal lá tá esperando muito a galera do sertanejo Você vai participar Como que pra você é subir esse palco aí Que é um dos mais comissados hoje? É assim Deus podia colocar várias pessoas, sabe? Mas quando a gente vê que é a gente que tá acontecendo A gente vê o carinho e o cuidado que ele tem por cada um E o Hungria é um cara que me ensina muito Nessa entrevista aqui eu tenho certeza que várias pessoas aprenderam o que ele fala Essa pessoa que vocês verem na TV é essa pessoa todos os dias Em off, você me falou que a gente tinha uma música que pode cantar um pedacinho Pode cantar um pedacinho pra galera? Você não faz a mocha esborracha Que dor que eu sinta a sua ex quando ela passa Você deixa na cara Você deixa na cara Nossa, música é boa E quando você for lançar, oficialmente, esse trabalho tem que seguir, hein? Aê, valeu, obrigada, viu? Valeu Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Claro que a gente tem um sonho, né? E se tudo der certo, Deus abençoar e tiver realmente o aval da galera A gente tá disposto a tocar, levar o nosso som aonde tiver um brasileiro pra ouvir a nossa música A gente tá pronto pra poder fazer isso E a expectativa pra hoje é a maior possível, né? Surreal, um evento grandioso demais Pensar do cara detalhe realmente pensando no povo goiano Pensando, sabe, em receber os nossos convidados também de maneira confortável Pensando em todos os artistas que se apresentaram aqui antes também Agora é subir no pauta realmente e atender as expectativas do público Que eu tenho certeza que são as maiores possíveis Eu diria agora que a maior saudade de todos os tempos nossos Era de estar voltando em Goiânia e estar fazendo um super show pra essa galera Que sempre abraçou muito bem o nosso trabalho É um estado que a gente começou... Na verdade a gente começou no Tocantins Mas a gente mudou pra cá em 2010 e as portas começaram a abrir Quando a gente tá morando aqui Então a ansiedade é enorme Subindo esse palco aí Oi gente, tudo bem? O por aí de hoje tá um pouquinho diferente, hein? É uma dica pra quem gosta de leitura e de café Hoje nós estamos aqui no Palavriar Que é uma livraria aqui no setor leste universitário E eu vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui Uma entrevista com uma das sócias E o espaço, vem com a gente! E agora a gente tá aqui com uma das sócias da Palavriar Que é a Natália Garcês Natália, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente aqui hoje E conta pra gente como que surgiu a ideia de criar esse espaço Então, eu e minha sócia e companheira, a Larissa A gente sempre trabalhou, a gente trabalhou muitos anos numa livraria E eu sempre fui apaixonada por livros e leitura e tudo E ela embarcou no meu sonho Então a Palavriar é fruto desse sonho Eu sempre gostei muito de livros E sempre quis um espaço assim Que unisse cafés com livros E um espaço onde as pessoas pudessem se reunir Ler, escrever, ficar à vontade mesmo nesse mundo de livros E é algo inovador, né? Porque Goiânia tem poucos espaços acolhedores assim Pra quem gosta de leitura e de café De um lugar assim, pra ficar à vontade mesmo Exatamente, foi até essa a intenção Porque assim, a gente sabe de livrarias em shoppings, né? Até as que fecharam no Flamboyant e tudo E livrarias de rua é uma coisa que não existe em Goiânia, né? Tem os cebos e tudo, mas não nesse conceito Que unisse, que seja mesmo esse espaço cultural Que tem lançamento de livros, músicas Eventos mesmo que tragam esse público amante de livros e dessa cultura Então foi essa a intenção mesmo Tudo bem, gente? Boa tarde Como é que vocês estão? Foram bem atendidos? Bem tratados? Tinha uma pamonha aí pra vocês? Não, experimenta Faltou a pamonha aí do Lelizinho No camarim pode faltar, hein? No dia do festival, pelo amor de Deus Tô viciado em pamonha Vamos nós Boa, boa Léo, programa Gêis Goiano Aqui, ó Ô carilha Tô tranquilo? Tá bom? Em 2015 eu te entrevistei no Villa Binks E era o maior palco do mundo naquele momento Hoje você tá trazendo um palco Lançamento do seu festival Com o seu nome O que representa isso pra você? E você já falou que Vou fazer duas perguntas ao mesmo tempo Você falou que Cuida muito da sua carreira E deixa a parte burocrática de lado Essas novas músicas têm muito a sua identidade A gente ouvindo ela É você que escolhe seu repertório Você que escolhe esse processo Cara, sim Tudo Tudo, tudo, tudo Não só o repertório Mas tudo que envolve minha carreira Sou eu que escolho É tudo Tudo da minha cabeça Tudo de reuniões Que a gente faz Eu junto com a minha galera lá em São Paulo E o festival Também nasceu assim Uma coisa que eu queria deixar bem registrado aqui É É a atenção que eu quero dar Para as atrações Nesse festival Porque Vai ter um momento Não sei nem se eu Acho que eu não quero falar ainda não Eu acho que é de surpresa Mas eu acho que Eu quero que Que todo mundo tenha a atenção Que merece Que merece Sabe Fiquei até um pouco assim Ao criar o nome do festival Ter o Luan No nome Eu pensei Em tirar E ficar só City Festival Talvez em edições futuras Isso aconteça A galera achou melhor Trazer o Luan Para remeter ao projeto Que a gente tinha gravado lá em São Paulo Dessas músicas novas O último projeto Da minha carreira Mas eu quero muito Que as atrações Que vão subir no palco Tenham o mesmo espaço Que eu Sabe Eu acho que isso é um pouco O que faltava Assim Nos festivais Que andam rodando por aí É sempre o destaque Do cara E os outros São só uns acompanhantes Vamos falar assim Eu quero que todo mundo Tenha um protagonismo No City Festival No One City Festival E eu acho que Quem for no show Vai notar muito isso Porque eu criei Um momento muito especial Que eu não quero falar ainda Fala turma Hoje a gente está Num evento totalmente diferente No quadro por aí Estamos aqui No Jeep Experience Para conhecer todos os lançamentos E o test drive do Jeep Acompanha aí E o test drive do Jeep Fala turma Estamos aqui no Caldascalto No festival Vamos trazer as melhores entrevistas E os melhores shows Já estão rolando A gente está aqui com a Maria Agora com essa dupla Maravilhosa Acabou de descer do palco Para vocês Como que é participar Dessa retomada Já que o Caldascalto Ficou dois anos fora E a galera ali Curtiu muito É verdade É muito bom Deus é muito bom Aconteceu tudo isso Mas retomamos E cada vez aumentando mais Cada vez mais público Cada vez mais eventos Está maravilhoso Vocês acabaram de vir A turnê internacional Como que está o projeto Agora para esse resto de anos Mas pensando já em 2023 Rapaz, a turnê foi maravilhosa Agora o nosso novo projeto Zona Rural 2 Lançamos a música agora Troféu de Infidelidade Com a participação do Luan Santana Graças a Deus Essa música está Está dando o que falar Pessoal, vamos lá acompanhar Que ainda tem muito Quem está feliz dá um grito Mariana Fernandes Do Ceará para o mundo Qual que está a expectativa De subir no palco mais quente Do Brasil Poxa vida Estou muito feliz Fazia tempo que alguém Não me chamava de Mariana Eu fico muito feliz Quando as pessoas me chamam De Mariana Afinal de contas É meu nome É o jeito que a minha família Me chama Então é um jeito carinhoso Acaba sendo um jeito carinhoso Só as pessoas que me amam Me chamam assim Hoje eu estou com uma expectativa Maravilhosa Se Deus quiser Vai ser um show abençoado Para mim é uma honra Estar aqui no Caldas Caltrain Pela primeira vez Espero que seja a primeira De muitas e muitas Eu tenho certeza que Eu vou dar o meu melhor O meu máximo Para a galera curtir o meu show Acho que a galera do Goiás A galera de Caldas Merece de verdade E Mari Você veio com Top 1 do Spotify Sozinha E agora está com o Mioto Para você Como que é essa sensação E vem mais hits por aí? Pois é Eu estou muito feliz Com tudo que eu tenho vivido Tem muito hit Para vir por aí sim Acabei de lançar Músicas novas Acabei de lançar um EP Que tem Cão Sem Dono Quando tem Sentimento Músicas novas minhas Galera que está em casa E que quiser ouvir É só procurar Em todas as plataformas De música E assim Foi uma honra Para mim gravar Com o Gustavo Mioto Um cara que eu sou super fã E a gente conseguiu Ser abençoado por Deus Batemos o Top 1 Do Spotify Brasil Obrigado Gustavo Desde já pelo convite Obrigado a todo mundo Que está ouvindo a música A música é um hit Simbora continuar no Top 1 Não vamos sair no Top 1 não Pessoal vamos lá Acompanhar o show dela Que daqui a pouco Beijão gente Bate na palma na mão Bate na palma na mão Bate na palma na mão Uma pequena pausa Na retrospectiva Para o MinutoCob Para você que ainda não conhece O Cicobi Que ainda não teve contato Com uma cooperativa de crédito Eu vou dar uma dica aqui Para você O Cicobi Que disponibiliza Para a sociedade Todos os produtos e serviços De um banco convencional Qual é a diferença? A diferença é exatamente O custo O custo Enquanto os bancos Visam lucro Nas cooperativas A gente não tem Essa preocupação com lucro A gente quer Atender os nossos associados E atender bem Temos também Uma responsabilidade social Nas comunidades Que a gente atua Ou seja O resultado daquilo Que a gente produz A gente deixa na comunidade A gente apoia As ações da comunidade Então cooperativa É exatamente o contrário De um banco convencional Onde você participa Dos resultados Onde você participa Das decisões E você tem Todos os produtos E serviços De um banco Se você não conhece ainda Uma cooperativa de crédito Se você ainda não conhece O Cicobi Eu convido você Para viver Essa experiência Venha fazer parte Do Cicobi Somos mais do que Uma instituição financeira Nós temos responsabilidade Com as pessoas E aqui você vai ser Muito bem tratado E aqui você vai Na prática Vai ver como é Diferente participar De uma cooperativa E de um banco Porque aqui você Não é um cliente Aqui você é Dono do negócio Portanto Venha conhecer O cooperativo Pessoal Não mude de canal Daqui a pouco Estamos de volta E se você quer Ser um dos nossos parceiros É só chamar Aqui no contato Da tela Biotina, Nutricolin, Zinco E Piridoxina Esses são apenas Alguns dos nutrientes Que vão deixar Seu cabelos e unhas Mais saudáveis Com uma incrível Ação antioxidante Nós desenvolvemos Este produto Cabelos e unhas Para ajudar A evitar a queda Dos cabelos E na saúde Da manutenção Dos fios Além de deixar As suas unhas Muito mais fortes Por se tratar De um suplemento alimentar Pode ser usado Tanto por homens Quanto por mulheres E não tem Contra indicação Eu só queria te contar Sobre o cooperativismo Financeiro A união de pessoas Gente que não é Só cliente É dona E dono Isso é ter voz Participação Até nos resultados Cooperativa não é banco Nem fintech É inclusão de verdade E quanto mais gente Fizer parte Maior será a transformação Aí A explicação Tem explicação Tem explicação Explicação Mais que uma escolha Financeira Cicobi Estamos aqui no Laguna No evento duplo Lançamento do Caldas Caltri E o mais importante Da noite Gravação DVD Do Guilherme Benuto Ô meu querido Boa noite pra você Léo Boa noite pra todo mundo Que está assistindo a gente Pra gente Está um prazer Estar falando com você Hoje Graças a Deus A gente está realizando Mais um sonho De Guilherme Benuto Dando mais um passo Sai na nossa carreira A gente está feliz De ter vocês aqui com a gente Feliz Léo E tenho certeza Que vai ser uma noite especial Como você falou também Lançamento Pré-lançamento do Caldas Caltri O Guilherme Benuto Vai estar lá No Caldas Caltri também Uma realização Mais uma realização A gente fica muito feliz Agradecer todos os parceiros Caldas Caltri Circuito Brahma A galera da Adverte Todo mundo que ajudou A realizar esse momento Esse evento A última vez que eu estive Com vocês Vocês não lembram Mas vocês eram um trio ainda Tem tempo Já faz uns 5 anos Isso aí já Isso E pra vocês Como que foi essa mudança De sair de um trio Pra uma dupla E com um sucesso Tão rápido Assim Tão estrondoso Cara Na verdade A gente está dentro Assim trabalhando Correndo A gente nem Percebe Eu não vejo Dessa forma Mas Foi Como qualquer mudança Qualquer mudança Gera apreensão Você fica apreensivo É um desafio Foi da mesma forma Pra gente Saber como as pessoas Iam aceitar Como as pessoas Iam reagir a dupla Até você conseguir Fazer as pessoas Assimilarem seu nome Sua imagem Isso leva um tempo Mas a gente tem conseguido Isso graças a Deus E a gente teve A benção De fazer músicas Que deram certo Flor que se cheira Logo de cara Deu muito certo E vocês sempre gostam De mesclar Os estilos E o DVD de hoje É prova disso Tem pagode Tem forró Tem sertanejo Isso é uma característica De Guilherme Benuto Porque O que acontece Sertanejo Ele não tem barreiras Cara Ele é um estilo Que cabe vários ritmos E a gente gosta De mesclar sempre Sempre foi assim Olha os produtores Empresários não gostam Mas a gente pode Dar um spoilerzinho Pra galera De uma música Já desse DVD novo Pode Haja colírio Vai lá Nega não Tá assim E vai piorar Se não voltar ligeiro Pra mim Haja colírio Já viram que é sucesso E agora vamos lá Pro palco E acompanhar Como que vai ser Esse DVD Fala turma Hoje a gente está aqui No Autódromo de Goiânia Pra uma prova especial É a sexta etapa Da Porsche Cup Vamos acompanhar Todos os detalhes E para os visitantes Aqui da Porsche Cup Tem várias opções Tem camarote exclusivos Pode visitar os boxes E essa loja É uma loja exclusiva Da Porsche Tem bonés Camisetas Já raquetas Pra quem é fã Da marca Aqui é o lugar E vamos acompanhar Que daqui a pouco Tem a largada Pessoal Agora estamos aqui No grid Já está tudo pronto E daqui a pouco Tem a largada Pra sexta etapa Da Porsche Cup Acompanha aí Fala turma Olha a gente está aqui No Nanica E no Espeto Carioca Esses dois empreendimentos Que é do casal Paula Aires E Matheus Da dupla Matheus Cauã Acompanha aí Turma, hoje estamos aqui conhecendo dois empreendimentos desse casal maravilhoso O Nanica O Nanica E o Espeto Carioca O Espeto É uma franquia de São Paulo E como que é Está essa perspectiva de abrir aqui em Goiânia Cara, então Na verdade É muito bom trazer isso pra nossa terra A gente tem algumas lojas lá em São Paulo já No Espeto Carioca A Nanica a gente abriu Brasília A gente está abrindo hoje aqui em Goiânia Que também é uma loja que está arrebentando o Brasil inteiro Já tem várias aí espalhadas E trazendo pra Goiânia agora Acho que o pessoal de Goiânia merece É um dom também que a gente tem Desde quando a gente começou esse selecionamento A gente gosta de empreender junto também Então trazendo pra Goiânia Tenho certeza que vai ser sucesso E você está com o lado empreendedor Assim, bem ativo Você está com dupla sertaneja também Investindo Claro Conta o pessoal um pouquinho Agora eu vou perder uma paula aí Mas como que está esse lado de empresariar outros cantores? Então, cara A gente está com quase 15 anos de carreira já É algo que a gente deu tempo ao tempo Pra chegar no momento certo Pra gente poder dar oportunidade também Pra outras pessoas E a gente está empresariando a primeira dupla Que é o Felipe Rodrigo agora Inclusive a gente lançou uma música ontem, cara Antes de ontem E já está viral no TikTok Já é uma loucura, assim É realmente surreal esse lançamento E a música é muito boa E tem muito mais coisa por vir ainda Tem mais duplas que a gente está conversando também Que vai vir pro casting do Matheus Calan Então esse ano a gente tem muita novidade E Paula, como que é gerir seu tempo De mãe Acompanha o Matheus do Show E agora empresária Vou falar a verdade Fácil não é de jeito nenhum Mas a gente dá um jeito, né A gente teve uma experiência Empreendemos como o Matheus falou Desde o começo Mas a gente teve uma experiência Com a pandemia Que a gente mudou muito A forma de pensar A gente precisa diversificar os negócios Então a gente Na prática A gente tem que colocar pra funcionar A gente administra o tempo como dá E Deus abençoe E dá certo no final Aqui foi assim Em 30 dias a gente conseguiu Abrir duas lojas Foi uma loucura Estou rouca, me perdoem Mas assim Deu certo Estamos aqui com essa inauguração linda E obrigada pela presença de vocês E hoje estamos no show No Pelo 360 Com o Hugo e Guilherme Vamos mostrar tudo desse show Vamos ter entrevista com eles Acompanha aí Estamos aqui no camarim Do No Pelo 360 Com o Denison Lima O pessoal ainda te chama de Denison Lima Mas agora é só Denison Não, agora é só Denison Só Denison Denison pequeno, né Na verdade o Denison A minha mãe sempre chamava de Deni Deni, Deni E aí virou Denison No meio do caminho Denison, 27 anos Quase 27 anos de carreira Ainda tem o Friozinho na Barriga Num tipo de evento desse Que está lotado Todo mundo esperando Seu show Ah, é muito especial sempre, né Tocar pra muita gente Ainda mais assim Em Goiânia, né Que eu estava falando Que eu acho que eu nunca toquei Pra tanta gente aqui em Goiânia Estou bem feliz Assim, dá uma ansiedade Mas na hora ali passa Na hora que pisar no palco ali Vai embora É isso aí pessoal Está só começando Daqui a pouco estamos de volta, hein Agora estamos com os anfitriões da festa Hugo e Guilherme Parabéns pelo evento, hein Cara, muito obrigado Tá bom, 100% Quanto tempo a gente se vê, né Coisa boa, bicho A gente está muito feliz A gente está muito surpreso com o evento 33 mil pagantes hoje E voltando dessa pandemia Tocando dentro de casa A maior alegria do mundo, cara A gente está muito, muito feliz De verdade Eu tenho tempo Que eu não vou no show de vocês Quando a pandemia e tudo mais Quanto que a pandemia afetou Na carreira de vocês A gente viu que vocês estão com um projeto novo Mas o que ela afetou em vocês? Cara, mentalmente eu acho que 100%, né A gente viajava todo final de semana praticamente Pra você ficar em casa, parar do nada Mas cara, eu estou focando sempre em voltar A gente está voltando, né Voltamos a fazer o que a gente mais ama Voltamos a trabalhar Que eu acho que o ser humano precisa ter uma ocupação, né Então pra mim eu foco nas coisas boas O voltar pra mim que é o mais importante Que passou, passou Não tem como voltar Infelizmente perdemos muitas vidas com essa doença Mas eu acredito que a vacina Veio pra nos ajudar bastante E está aí hoje o Guilherme aqui Voltando a Goiânia Voltando a fazer show Estou feliz demais E a estrutura do evento é muito boa Esse projeto, ele vai rodar o Brasil todo Como que estão os projetos de vocês? Cara, a gente lançou em Goiânia, né E 2019 foi o primeiro aqui em Goiânia 2020, 2021 não teve como fazer por conta da pandemia Voltamos agora em 2022 novamente em Goiânia E a gente quer levar esse projeto pro Brasil inteiro Então aqui é um evento base É um evento referência E já temos várias datas vendidas Acho que 30 datas vendidas já Desse ano pro ano que vem Vai ter muita cidade aí com o Nupelo 360 Foi um prazer rever vocês Vamos lá curtir o show E nos próximos Gravação DVD, o próximo que eu fiquei sabendo vai ser No final do ano Estamos lá juntos Um abraço Um abraço pessoal Esse foi o Por Aí Pessoal, estamos chegando ao fim do último programa do ano Espero que tenham gostado da nossa retrospectiva Contamos com vocês no próximo ano E deixa lá nas nossas redes sociais No arroba programa Jeito Goiano O que você achou de mais legal nesse ano, hein Até a próxima Fiquem com Deus Um feliz 2023 Fui! Fui!